O ex-presidente da Câmara Municipal de Tarrafalde, Santiago, chamou a imprensa para esclarecer os promenores relativamente à apreensão de uma viatura da autarquia. José Pedro Soares reage uma semana após o atual presidente da Câmara ter anunciado que os tribunais deram razão ao município que dirige no caso da apreensão da viatura afeta ao seu gabinete por causa de uma dívida de 1.500 contos a um suposto advogado. Ex-presidente da Câmara Municipal de Tarrafalde, Santiago, José Pedro Soares, refuta categoricamente as declarações do atual presidente José dos Reis a propósito da apreensão da viatura ST40-LZ e fala nestes termos. Sr. Presidente da Câmara anterior de gestão danosa, existe essa faturação por parte da senhora divulgada em que em função de trabalhos feitos de modo de contrato, dois contratos com o OASES Atlântico, mas um envolvimento de processo sem temar, que ainda se decorre acentramos nos tribunais, para além de pareceres emitidos e negociações, esta fase é a faturação e outro resalho, pagamento de 50%. José Pedro Soares enaltece a elevação nos discursos de atores públicos e assegura que as declarações do atual presidente José dos Reis apenas litúrbam e denigrem a imagem da equipa camarária anterior. Relativamente a declarações de dívidas passadas para o Sr. Secretário Municipal de António, para a flama de um conjunto de oito declarações de dívida passadas, dívidas foi aceita, assumida, para a atual Câmara Municipal. Só Câmara que aceita declaração de dívida passada a favor do advogado. O ex-autarca comenta ainda as declarações do atual presidente da Câmara José dos Reis de que a idilidade, na ocasião, não tinha razão nenhuma de contratar um desejo jurista para prestar serviço para a idilidade e para o município. Não teve um advogado avançado a partir de 2018 e antes eu tinha um outro advogado que a remuneração era por tarrafas. Nunca não teve dois advogados em simultâneo que presta serviço da então Câmara Municipal. Ex-presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José Pedro Soares, deita por terra as declarações do atual presidente sobre a apreensão de vetura da idilidade, ocorrida em julho de 2021, e diz com certeza que todos os documentos sobre a referida apreensão podem ser encontrados na Câmara Municipal ou no Tribunal de Contas.